Hoje você vai se envolver com o meu mano DJ Mimo, tá ligado? Hoje você vai sentar com força, vai sentar com todo tesão, com todo amor, com todo carinho Hoje meu mano DJ Mimo te pega ciente, hoje o DJ Mimo te deixa, hoje o DJ Hoje o DJ Mimo te, hoje o DJ Mimo tira toda tua carinha essa mulher Fica à vontade, relaxa, se solta, se joga, é do jeito que tu quer tá O DJ Mimo tá tocando toda a vida, já fica ciente DJ Mimo, tá tocando toda a vida, já fica ciente Oi Pente, 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 eu não aplauso você toda bem na carente Oi Pente, 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 eu não aplauso você, todo bem na vida, tá carente Desce a por cento e sobe, jovinha, tô dividindo Hoje tu desce gostoso, um caluceta pro DJ Mimo Vai descendo, caixão, dá pra frente, fica na puta pra trás DJ Mimo quando toca, ela sabe o que faz Jovinha, tu tá loucona, joga a porcenta pro alto Vapu, 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 bapu, a porcenta do saco Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, 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 saco, passo, saco, saco e sarro Vou sarrar, vou sarrar, vou sarrar, vou sarrar Vou na vinha do Tcherecão, vou sarrar, vou sarrar Joga, 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 joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho O piranha vem, o piranha vem, o piranha vem Hoje você vai se envolver com o meu mano DJ Mimo, tá ligado? Hoje você vai sentar com força, vai sentar com todo tesão Com todo amor, com todo carinho Hoje meu mano DJ Mimo te pega ciente Hoje o DJ Mimo te deixa, hoje o DJ Hoje o DJ Mimo te, hoje o DJ Mimo tira toda tua carência, mulher Fica à vontade, relaxa, se solta, se joga É do jeito que tu quer, tá? O DJ Mimo tá tocando, toda a mina já fica ciente O DJ Mimo tá tocando, toda a mina já fica ciente Oi, pente, 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 pente Hora palco da colocada, se toda EA garante Oi, pente, 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 pente Tem o futuro da bolsa, tem o소�를 no final de était galete Desce a punta do sub, joga, tô dividindo Hoje tu desce gostoso, com a puxeta do DJ Mimo Vai descendo o cachorro da mão frente, fica na puta pra trás DJ Mimo quando toca, ela sabe o que faz Novinha, tu da loucona, joga a puxeta pro alto Vava, 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 veio a puxeta do saco Desce a puceta e sobe Jóvinha to te pedindo Hoje tu desce gostoso com a puceta por DJ Nimo Vai descendo com a chave na frente Fique na puta pra trás DJ mimo quando toca Ela sabe o que faz Jóvinha tu da lôcona Joga a puceta do alto Va vabu, va vabu, va vabu, va vabu, va pu seta do saco Piranha do caralho Joga a puceta quando eu passo Piranha do caralho Joga a puceta quando eu passo Eu faço, passo, passo, salvo, faço o saco de salvo Vou sarrar, vou sarrar, vou sarrar, vou sarrar Com a jovinha do tcherecão, vou sarrar, vou sarrar Joga, 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 joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Amém.